Filho, o amor é a chave que abre todas as portas. Só o amor é real. Só o amor tem poder. Ao exercitar e liberar o amor que tem dentro de si, estará não só contribuindo com toda a humanidade, como também com o planeta Terra e todo o universo. O amor é expansivo. O amor une. O amor liga. O amor fortalece. Ao despertar para o amor que você é e sempre foi, você estará recuperando o seu Ser Divino e seu poder inato de criação que possui e sempre possuiu. Ao olhar ao redor, em sua vida, sua cidade, seu país e no resto do mundo, apenas verá pela lente da sua imprensa o caos, a tragédia, as guerras, o medo. Mas asseguro-vos que há tanto amor, tanta paz, tanta beleza, tantas coisas magníficas e capazes de internecer o seu coração, acontecendo agora em seu mundo, ao seu redor, que você, distraído pelo medo, simplesmente não enxerga, não vê. É hora de verdadeiramente exercitar e praticar com maior frequência, com maior intensidade, a sua conexão com o Divino, através da oração e meditação, pois o tempo final está sobre sua cabeça, e quando a porta da ascensão se abrir, assegure-se de estar elevado, preparado para ir além de seus sonhos. O tempo é agora, não foi ontem, e não será amanhã. Agora é o seu momento. Dizem na Terra que aqueles que estão preparados, quando a sorte passa em sua frente, eles simplesmente estão prontos para recebê-la. Enquanto aqueles que não se prepararam, veem a sorte ir embora, e ficam reclamando pelo caminho. Então, filho, prepare-se. Eu sou o Metatron, e vos saúdo na Luz, e no Amor. Ao final da mensagem, o arcanjo Metatron pediu para incluir um esclarecimento, que segue integralmente a seguir. Nota do Metatron Muitas são as formas de transmissão de mensagens. Muitos são os canalizadores, e cada um tem diferentes aptidões e capacidades. Enquanto para uns, o fluxo da canalização é muito fácil, para outros, é muito difícil, pois as habilidades telepáticas variam de ser para ser. Uma mesma mensagem pode ser recebida, captada de formas diferentes, entretanto, com o mesmo conteúdo. O processo de canalização é o início do aprendizado, e desenvolvimento dos meios de comunicação com as esferas superiores, de forma, que como alunos, uns estão mais adiantados do que outros, e aqueles mais adiantados, devem estender a mão para aqueles que estão iniciando. Quem ao aprender a escrever suas primeiras letras na infância não errou. No jardim da infância, sua caligrafia era insegura, irregular, e à medida em que praticou, sua caligrafia se aprimorou, até que hoje, sua escrita segue o seu estilo, seguro, diferente de qualquer outra pessoa, pois é a sua caligrafia. Não é hora nesta magnífica fase da humanidade, de se criticar quem quer que seja. Se o canalizador está dando seus primeiros passos, com mensagens até mesmo às vezes pouco claras, louvem, a Deus, pois este canalizador, dá seus primeiros passos rumo à ascensão. Decidi deixar esta mensagem, na busca de esclarecer, que todos somos filhos amados de Deus, e que todos somos iguais perante Deus, a ascensão será um evento coletivo, que será construído por cada um dos seres humanos, individualmente, uns mais adiantados, outros menos. Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Então, se você deseja aprender a canalizar, seja bem-vindo, todos aqueles que queiram acelerar seus passos rumo à ascensão, basta invocar-nos, qualquer um de nós, seus irmãos das esferas superiores, estamos todos aqui, prontos para estar ao seu lado, e juntos, compartilharmos muitas mensagens para si, e para a humanidade. Deus seja louvado. Eu sou o Metatron. Faça-se a Luz. 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 Faça-se a Luz.